E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Emic Clash. Bora para um daily push? Logbait na área, vamos arrepiar aqui, vamos ver. Vamos dar aqui um joia, nova Aicanuto. Vamos ver o que ele tem na mão para o barril, vamos ver. Zapzinho. Eu quero mandar um salve-salve para o Zitzen. Zitzen. Acho que é isso galera, Zitzen. É isso mesmo. Salve-salve para o Zitzen. Vou pôr minha vau aqui por trás. Vou pôr aqui a torre. Onde vai esse Mega Cerro? Fala para mim. Salve-salve, Zitzen. Espiritinho. Vou rolar um tronco. Vou pôr aqui para chamar a atenção da Mini P.E.K.K.A. Vou pôr outro Inferno para o Gigante. O cara está bem agressivo, hein galera? O cara está bem agressivo. Tem o tronco. Se eu pôr a Princesa Avançada, ele vai pôr o Mega Servo, né? Tem Zap. Beleza. Assim ele não vai ter para a Torre Inferno agora. Eu vou pôr aqui, ó. Vou rolar um tronco. Aqui já está bem difícil, hein? Vamos pôr aqui na mosqueteira, né? O Mega Servo vai parar a bater também. Chama a atenção da Mini P.E.K.K.A. Congelou tudo. Vamos ajudar a Valkyrie aqui contra a Mini P.E.K.K.A. Jogar um pouquinho para trás na esperança dele errar o tronco. Beleza. A Gang vai dar mais um dano. Deu um danozinho lá, ó. Deu tapa ainda. Beleza. Vocês viram, né? Ele gastou o tronco. Vocês viram. Vocês viram. Precisou jogar a bola de fogo. Eu querendo que ele põe uma mosqueteira por trás, ele não coloca. Dessa vez eu vou intensificar um pouco ali, ó. Vamos lá. Essa gangue chega. Só preciso jogar um foguete e um tronco lá. Vamos mandar um joia. Nossa, que partida espremida, hein, galera? Tudo milimetricamente... Tudo... Como posso dizer? Milimetricamente... Medido. Tudo certinho. Qualquer errinho ali, a gente rodava. Mandar aqui um joia. K. Louie. Opa. O cara já venceu a CRL, galera. O cara tem currículum. Pelo jeito, é lava round, né? Jogar ali um pouquinho pra trás. Eu acho que ele tem as flechas Mas Se a Valkyrie chegar na torre, sucesso Chegou na torre Olhei um pouquinho mais avançado Vou pôr a Valkyrie Só pra distrair os servinhos Aqui ele tem os guardinhas Vou pôr aqui na frente Espero que ele coloque os guardas Atrás Virar um tronco Que é mais leve Pra gastar menos elixir Vocês viram como ele foi esperto? Ó, ele zapiou Ele jogou a bola de fogo na princesa Vocês viram? Vou pôr aqui pra distrair tudo Vamos proteger aqui a inferno Tá inferno Caramba, o cara não para de jogar lava Vamos princesinha Vamos, vamos, vamos Trabalhando Beleza Beleza Só vou ciclar galera Jogar mais um foguete Ele caiu na besteira de jogar lava round lá por trás Vou nem precisar do foguete Vou nem precisar do foguete Ele, a hora que eu joguei o foguete Ele tinha que jogar o lava aqui na frente Na ponte já Olha lá ainda Se fosse o lava mesmo Talvez até outra tropa Ele quis colocar ali um pouco a frente Só da torre da princesa Não dava mais tempo É óbvio que eu ia ciclar o meu deck correndo E jogar outros foguetes Beleza Bora mais um aqui Pra finalizar o vídeo Mandar aqui um joia Pegamos aí um Xing Ling Fantasminha camarada Caramba Valkyrie é minha Que é Como vocês sabem É boa contra a bruxa Só vou pôr um tronco aqui Beleza Beleza Valkyrie deu dois hits Foi ótimo Por aqui 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 Ele tá todo com as cartas Tudo level 12 No mínimo Esse aqui Não é o deck de push Dele Não é o deck de push Ele montou esse deck aqui Porque tá querendo jogar com o deck Mas não tem todas as cartas upadas ainda Galera Eu acho que eu não vou nem fazer muito Muito Rodeio Eu vou jogar aqui uma Eu vou jogar ali Porque eu não quero Nenhuma novidade Tá Ele acaba de virar a partida Infelizmente Vou pôr aqui Eu acho que ele tem o tornado Ele tem o tornado Beleza Conseguimos recuperar Vamos pôr o espírito aqui Eu deixei a bruxa bater Ah meu Deus Errei o time Errei o time Esse não Achando que virou festa Agora Nossa princesa vai dar conta dela Só rolar um tronco Vamos pôr Deixa eu nem precisar dessa torre aqui, mas deixa aqui pro próximo corredor, eu ciclo meu deck também, né? Caramba galera, tem que pôr o inferno, tem que pôr o inferno, o que que eu vou fazer? Não posso deixar essa Spark acertar meu inferno, pôr a princesa, vou pôr a Valkyria, esperar ele congelar, não congelou, ele vai puxar, tô achando né? Foguete e o tronco leva lá galera, vamos tentar uma com a princesa aqui, beleza, fechamos, entramos na, entramos aqui na Mestre 3 já no início da temporada, estamos aí com dois dias de temporada, três, dois ou três né? Maravilha, maravilha, ter entrado na Mestre 3 já no início, vamos aí, vamos correndo atrás da Ultimate Champion já desde o começo da temporada né? Vamos ver aqui se, olha lá, pegamos um lugar no top global, já tem um número aqui no potinho de Elixir aqui ó, no símbolo da Mestre 3 já tem um número ó, porque pegamos uma posição no global, vamos ver, 5.621, vamos dar uma olhada aqui ligeira no local, 5.621. Vamos ver, vamos ver, onde estamos, onde estamos, é, não estamos tão alto, mas 5.621, 6.621, era pra eu, ah aqui, 367 do Brasil, tá bom, tá bom, por hora tá bom né? Então é isso aí, Logbaitzinho tá funcionando bem galera, por causa, vocês viram? Pegamos Spark, o Logbait tem o Foguete, pega a Bruxa, tem a Valkyria, a Pecona, tem a Torre Inferno, tá vindo muito Golem, tá vindo muito Gigante, então tá funcionando muito bem galera, por enquanto. Qualquer mudança no meta, aí eu mudo o deck, sei lá, eu volto pra esse, pra esse daqui, esse aqui, eu preciso até montar o outro. Vamos dar uma olhada no perfil da rapaziada também, porque tinha um cara lá que mandou o emote da CRL né, conseguimos fechar o vídeo com 3 wins, primeiro enfrentamos Gigante, primeiro enfrentamos Gigante e, voa lá galera, voa lá, o cara já fechou o desafio clássico, já fechou o grande desafio, já fechou CRL, já chegou na Ultimate Champion, o cara já ficou em 58 do mundo, 58 global galera, olha aqui, o cara já chegou a 7.647, e nós vencemos ele de Logbait. Ó, Giant Double Prince com Mago Elétrico pra resetar a Torre Inferno, com Zap pra resetar a Torre, e nós vencemos. Tudo bem que ele não tava com o Double Prince, ele tava com esse aqui, mas ainda assim, ó, conseguimos a vitória. Vamos dar uma olhada aqui no Lava Round, foi esse que mandou o emote pra nós né, pois bem, foi esse, fechou a CRL também, chegou na Ultimate Champion com 7.93, o cara anterior joga ainda, esse cara já joga muito, o anterior joga mais ainda, e nós vencemos tanto um quanto o outro. Vamos dar uma olhada no terceiro oponente aqui, jogador de Royal Champion, por incrível que pareça, esse aqui foi o que mais deu trabalho né, e chegou a menos ó, 6.607, também chegou muito alto né, vai ver esses dois de baixo aqui, eles tem mais tempo pra jogar o jogo, diferente de mim, por exemplo, que jogo bem pouco. Mas aí conseguimos vencer, ó, Ultimate Champion e vencedor de CRL. Tá aqui, e esse outro aqui já chegou a 50, a posição 58 global galera, do global. Levamos pra casa, beleza? Então é isso aí, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, no próximo vídeo a gente se vê, fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus, tchau!